Caetano, por favor. Candidato Círio Gomes, parabéns pela sua aula. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? Um comício para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço pesado. Exatamente, eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que você pode expor essa sua metodologia.